Olha, uma mega operação na região sul do Piauí, presta atenção, eita, olha como é que a polícia tá chegando, ó. Não tem negócio de porta de ferro não, pode ser de aço. Os caras derrubam a porta mesmo. Essa prisão são de faccionados que atuam nas cidades do sul do Piauí, Picos, Oeiras e lá no Ceará, na cidade de Juazeiro. Conexão, né? Os presos são membros de organizações criminosas no Piauí e no estado do Ceará. Eu já disse pra vocês que a facção do Maranhão, a facção do Ceará se juntaram e invadiram Parnaíba, que fazem ali limite com o nosso litoral. Vamos agora ao sul do estado. Aliás, as pessoas estão dizendo, Arnaldo, esse delegado aí, como é o nome do delegado Pessoa, como é? Charles Pessoa, mande ele passar umas duas semanas aqui no sul do estado pra ele tirar um bocado de ninho de bandido que tem aqui, viu? Esse aí foi desmontado, viu? Essa toca aí foi derrubada. Pé na porta, derrubou, entrou e prendeu, não foi, Sérgio Lom? Me conta aí. Polícia! Uma grande quantidade de munição, armas apreendidas e o cumprimento de prisões de chefes do crime. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí, através da delegacia especializada no combate às facções criminosas, homicídios e tráfico da Polícia Civil de Picos, deflagrou a Operação Exo do Seguro. Estamos dando cumprimento na Operação Exo do Seguro. São 27 mandados de busca e apreensão domiciliar e 13 mandados de prisão. Estamos contando com o auxílio da Polícia Civil do Ceará, do Pernambuco e diversas outras delegacias aqui do Piauí. Nesse exato momento estamos indo para a residência do chefe da organização criminosa. Estamos aí com o objetivo de localizar armas de fogo, drogas e dinheiro do tráfico de drogas. A operação que pôde contar com mais de 60 policiais de equipes integradas, onde o principal objetivo foi desarticular as organizações criminosas da região. A ação aconteceu em diversos locais estratégicos, onde a polícia pôde cumprir mandado de prisão. A operação abrangeu a cidade de Picos, Oeiras e Juazeiro do Norte. Foram 10 prisões, onde a polícia continua a investigação de mais três elementos. Olha, mas tem que reconhecer aí os dois delegados que atuaram, entre eles aí o delegado Tales Gomes, que é um delegado preparado. Pense num profissional que vive para essa Polícia Civil, junto com esse outro delegado aí, que eu acho que é do Ceará, esse outro que deu a entrevista, né? Pra mim é novato. Mas olha o cara que eles prenderam aí, o chefe da organização. O cara vai lá pra Picos, pra Floriano, pra Cláudio. Não, aqui não vem ninguém, não. Aqui o povo só vem pra cá, uma vez lá nos festejos. Não, nego velho. A ação da segurança pública no estado do Piauí. Por isso que o nome é Êxodo, né? Porque é a caminhada, é estender para o interior. Êxodo é sair, é caminhar, como acontece na Bíblia. Então, a Polícia e a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, local, que vão buscar. Não adianta, pode se prender debaixo, pode se esconder debaixo da cama, pode procurar aí uma pessoa para lhe proteger. Não interessa, viu? Não interessa. Vai pra cadeia. E se não ocorrer isso, se não acontecer isso, eles acham que são donos do mundo, né? Que pode vender droga, que pode matar as pessoas, que pode ameaçar. Rapaz, é uma coisa séria, viu? Esse mundo aí da violência, eles atuam na internet, eles atuam no juizado, eles atacam nas cidades menores, os prefeitos. É uma coisa terrível. Aí, o crime organizado do Coronel Correia Lima hoje é café pequeno com essa galera aí que está atacando o Brasil inteiro. Mas há uma ação policial invejável, espetacular.